Música Eu e mais dois colegas estou vindo de Cacoal, Rondônia, aproximadamente 3 mil quilômetros. O que nós pretendemos com este evento é trazer a comunidade de educação à distância brasileira para se confraternizar presencialmente. A educação é compartilhar experiências, compartilhar conhecimento, compartilhar atitudes e a gente sempre abre o evento falando de temas e tal. Nesse a gente resolveu também começar abrindo, compartilhando experiências e também reconhecendo experiências. Então o primeiro ano do ESPRO fazendo isso e podendo ganhar um prêmio é muito bacana. Tudo que a gente quer saber das inovações, das tecnologias, das soluções para a educação, não só à distância, mas também para o ensino presencial é no Congresso da ABED. Está incrível, né? Muita novidade, muita discussão, tecnologia virtual aí vindo com força, né? A gente tem alguns instantes. Vai mudar a forma de ensino, né? Provavelmente vai mudar para muito melhor. O EAD tem crescido bastante e hoje ele continua crescendo e cresce mais do que o presencial. A tendência é que nos próximos anos a gente tenha matriculados no ensino superior na educação à distância, tanto os alunos quanto no ensino presencial. A gente chega ao final do evento muito feliz, é um espaço muito rico, de bastante troca de conhecimento. Conheci muitas pessoas, conexão, é um espaço de muita aprendizagem. Deu para ver que teve um cuidado muito grande da ABED para construir várias programações diferentes, entre mesas redondas e painéis e apresentações institucionais, tanto da parte acadêmica quanto da parte técnica. As publicações estão realmente de primeira, todo o apoio logístico da equipe dos bastidores também muito boa. A ABED, a organização, todo mundo de parabéns. A possibilidade de networking, fazer amigos que você não conhecia antes, depois saíram parcerias institucionais por causa dos congressos da ABED, isso me deixa muito feliz. Porque eu venho há muitos anos acompanhando a ABED e vamos estar com certeza o ano que vem presente e vamos trazer mais pessoas para continuar evangelizando essa missão que é melhorar a educação do nosso país. Obrigado.